Como é normal, quando entra alguém no clube ou quando está alguém presente de fora, os rotários presentes fazem a sua apresentação rotária. E eu começaria pelo Nobel Rotário. Começa a fazer a sua apresentação rotária, que é para todos o conhecerem. Viva a voz como rotário. O professor Alexandre Costa, uma profissão em gestão de diversos sistemas de informação, em português ao Rotário Clube de Lisboa-Bemfica. Jorge Fernandes, Geografia e Telecomunicações, Rotário Clube de Lisboa-Bemfica. O professor Alexandre Fróis, Advocacia, Direito Bancário, Rotário Clube de Lisboa-Bemfica. Seja bem-vindo, companheiro Alexandre. Sim, meu nome é Elfriede Eterat. Eu estou aqui do Rio de Lisboa-Bemfica, do Rotário Clube de Lisboa-Bemfica. E nós somos uma clube de mistérios, e nós somos uma clube de mistérios. Nós existimos há quatro anos, e eu sou psicólogista, e eu sou do Instituto de Educación e Psicologia e Mental Health. E eu gostaria de... O meu nome é António Constantino, sou do Rotário Clube de Lisboa-Bemfica, e eu sou do Rotário Clube de Lisboa-Bemfica. Perdão. O companheiro Alexandre Costa, bem-vindo a Rotário. O nome é Maria, o terreno. O nome é do Rotário Clube de Lisboa. O companheiro Alexandre Costa, bem-vindo a Rotário. Zabel Jumaninho, Administração Pública e Ambiente, Rotário Clube de Lisboa-Bemfica. Bem-vindo, Alexandre. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Gestão. Bem-vindo, a Rotário. Bem-vindo. Carlos Costa Pereira, Estrutíciários Financiais, Direção, Rotário Clube de Lisboa-Bemfica. Um grande abraço e bem-vindo a Rotário. Muito obrigado. O nome é o esquilante, Comércio Automóvel e Direção Comercial, Rotário de Lisboa-Bemfica. Bem-vindo, Alexandre, pelo menos com os jovens, a baixar a média do nosso grupo, e precisamos com os jovens. Bem-vindo. Carlos Rodrigues, Cidador da Tecnologia, Rotário Clube de Lisboa-Bemfica. Comerentes. Bem-vindo ao nosso convicante. Obrigado. 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 José Rodrigues, Rotário Clube de Lisboa-Bemfica. Bem-vindo a Rotário Clube de Lisboa-Bemfica. Luís Rodoríques, arquitetura, Rotário Clube de Lisboa-Bemfica. Sim, tivemos a chance. A senhora Mara de Anjos, Cidadão de Martim, Rotário Clube de Lisboa-Bemfica. Bem-vindo. Guilherme Caneto Correia, Rotário Clube de Lisboa-Bemfica, assessoria jurídica, banca, Alexandre, bem-vindo. Paulo Martins, assessoria de direção, Rotário Clube de Lisboa-Bemfica. Então, agora que procedemos toda a apresentação, eu vou pedir aqui à a 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 Obrigado.